Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga O que é que tá pegando aí, Cris? Já tá pegando o secreto Tá pegando o secreto? Sim Já tô no meu, então Hum, qual que é o seu canto secreto, Cris? Canto vermelho Canto vermelho? Sério? Não gosto do canto vermelho, não, Cris Não? Nem um pouco Por que não? Preconceito com as cores, já Não gosto nem um pouco do canto vermelho Oi? Você tá aqui? Oi Como é que você chegou aqui? Olha lá A fila de discípulos ali embaixo Ah não, Cris Olha lá Olha os discípulos vindo Olha os discípulos vindo Ah, discípulo vermelho eu não quero Corre, Cris Eu não aceito discípulos vermelhos Tá vindo, corre Aqui, ó, Cris Vem aqui em cima Fica aqui nesse cantinho assim, ó Quando o cara vier, quebra o vidro Pula daí, pula daí, Cris Ai, vagabundo Tava aqui também Ah, não acredito, velho Maldito, Jean O cara passou o sentido Seu traidor safado Eu falei pular rápido Vagabundo, capeta Você queria se pegar, Cris Olha só Eu falei, vai, Cris Não me pega Vagabundo Não tem graça Maldito Ai, meu Deus do céu Jean safado Eu vi dois caras Vai, meu Deus do céu Cri, que eu vou junto Não esperou pular, maldito O cara tava na minha frente já, Cris É, né Ó Sai daqui, cara Sai daqui, não O cara é esperto É esperto É você Quebra de capeta Ai, eu caí Opa Olha só Oi, Jean Vem aqui Ó, Cris Dentro do avião tem dois caras Pega esse e me larga Tá, eu tô indo lá Vai pra dentro do avião e me larga Já fui Não, não, não Pra esse lado tem três cicas Por que você não vai Por que você não vai atrás de mim Pra eu te pegar Não Você não sabe pra onde que eu fui Se eu fui pra direita Se eu fui pra esquerda Ah, você foi pra direita Você não sabe Ah, não Não Ah Bem feito Já não deixa eu pegar Vai pra pros outros Vagabundo Você passou na minha frente Cri, você não me viu Inferno Maldito Eu tava dentro da cabine Não quero pra você também mais, não Vou embora Vou embora Você vai toda hora Você vai pra cima dos outros cicas Se entrega Nem pra correr e ganhar, não Não deixa nem eu ganhar Tá triste Você passou na minha frente Cri, você é muito engraçado Não O que você tá fazendo aí nesse canto? Tô triste Não tá triste não, Cri Sim, porque você me enganou Desculpa Foi sem querer Eu te digo Quando você caiu Você me traiu Me enganou Derrubou no chão E aí na hora que eu vou te pegar Você vai embora E vai pra cima dos outros cicos E pro outro cico te pegar Eu tava dentro da cabine Você passou aí Não tem graça nenhuma Eu correr atrás de você E você se apego pro outro O vídeo fica ruim Não gosto também Não fica triste não Não quero Eu te dou uma bala Não quero também Sai daqui Eu não quero papo com você Você vagabundo Traidor safado Dá pra confiar nesse mineiro mesmo É, olha aí Sai daqui Vou embora Vou embora Vou sair correndo daqui Não, pra cá eu não vou não Ai meu Deus Então onde que eu vou? Tem que arrumar um lugar rápido Por que que tem sprint, velho? Por que? Por que? Por que eu não recupero mais rápido? Você queria que fosse sprint infinito Ou todo mundo tivesse, né? Sim, só eu tivesse Caraca Ai droga, aqui não dá pra subir Já tá um monte de gente subindo lá naquele lugar do Cris O que você vai ensinar? Eu tô com a impressão que eu vou ser pego Tô dando um vagabundo ali Olha, eu tô te vendo, Cris Oi Sai daqui Já tô aqui Como é que você foi aí? Ah! Não, o que? Calma, Cris Negócio lagado Cai Ah, tá lagando o negócio aqui, velho Ah não Assim não dá Achei que tinha um ciclo aqui Falei pronto Vamos ver Por aqui Foi Foi Pronto Maldito Vem cá, não Que é meu lugar Traidor Sai daqui Que que é isso? Ninguém foi pego Foi pego o que? Tu quebrou os vidros tudo Não foi eu quebrei não Foi sim Como? Para com isso, Jean Não tem ninguém aí em cima Só tem que você Ai, meu Deus Tô numa passarela aqui Aqui pode vir Opa Ah, foi lá embaixo Aqui, como é que você passou? Dá pra passar aqui, eu acho Caraca Olha aqui Caraca Ele tá andando sobre o vidro Você sabe disso, né? Sério? Sobe aqui em cima Deixa eu tentar quebrar então Tem vidro aqui não É parede invisível mesmo Caraca, aqui sumiu tudo, Cris Eu vim pra cá Sumiu tudo Opa Cara, o que que é isso aqui, meu Deus? Eu buguei, Cris Nosso destino Jean? O que é isso? Oi? Você teleportou, velho Sim, deu uma lagada monstra aqui, velho Nossa, você saiu teleportado Sim, tá lagado mesmo o treco, velho Olha só, assim, não vale, hein? Ok Tá cheatando, Jean Tá cheatando nada, Cris É, junto Olha o que tá vindo, Jean Planeja a nossa fuga Ok, nossa fuga vai ser aqui Ok, cara Não sobe no vidro, Cris Assim vai ser a nossa fuga Caraca, o Cris já foi embora Eu jubei o cara, Cris Pode ficar de boa O Cris morreu Que vagabundo Ai, caraca Como é que esse cara chegou aqui do outro lado? Caraca Oi Quem que tá correndo lá? É o C? Me ajuda, Jean O cara tá vindo me pegar Não olha pra trás, não Ok Tô vendo só essas perninhas Continua correndo, Cris Opa Tô vendo os caras aqui, velho Eles vão pular cerca Corre, Cris 20 segundos Olha, Cris Olha Caraca Vem meu ombro, não Vem Dá um abraço, Jean Ele tá vindo Sim, tá indo Ele tá chegando perto? Não, ele não tem sprint Aí, ele tá vindo pra mim agora Que vagabundo Não Mas o Jack já é mais fácil Vai lá Não Sonag Caraca, Cris 11 segundos Corre, Cris Vai Pega o J? Vai no cantinho No caminhão Não Corre, Cris 3 segundos 2 1 Desprendi Ah, moleque Ganhamos isso aqui Caraca Caraca, Cris Que onde é foi isso você deu Né? Foi bonito, hein Foi bonito O cara ficou sem O cara ficou até sem área Poxa Ficou sem graça Sem área Ah, não vou pegar mais não Vou fingir que sou ruim Deu rei de kit o cara Como é que sobe aqui, velho? Não tem como subir nesse lugar aqui, não? Que lugar? O que aconteceu lá que estava um monte de discípulos subindo? Hum Tem alguma outra coisa pra subir lá Ok, eu tô voltando pra lá, Cris Pra lá onde? Ai, meu Deus Tem um cara aqui embaixo Ah, é amigo Não sei que nem saiu ainda Ok Consegui subir, Cris Ah Ai Droga Fica lagando, velho Sai daí, Mocodrongo Deixa eu passar Ai Ah Ah Tô vendo os vagabundos lá do outro lado já, velho Como é que você pode subir lá tão rápido assim? Olha, o Cris já tá lá Que vagabundo Oi Sai Sai Você vai pular lá mesmo, Cris? Ai Não dá pra sair aqui, não? Ah, tem que pular Ok Vou ficar nesse canto aqui, Cris Ai, não dá pra pular pra ali? Caraca Eu vou ficar aqui em cima, Cris Qualquer coisa a gente pula Como último recurso Porque aqui embaixo, olha ali, tá vendo? Tem um buraco ali, ó O povo passa por ali Sim Foi demais Cai aí no chão pra tu ver se tem buraco Eu não, tá Olha o buraco lá na parede também dele Aham, eu sei Mas entra nele lá Pula aqui no chão e tenta entrar nele Não, obrigado Ah, o esquema é o caminhão O caminhão é um, né Quer dizer, que esse cara tá olhando pra cá? Dá pra subir no caminhão Esse cara eu vi ele lá do outro lado A hora que eu nasci Olha o ciclo do outro lado lá já Esse ciclo tá muito malandro, velho Como é que a gente tá passando essa grade tão fácil? Tem um outro canto pra passar, velho Sobe aí, ó No cima do caminhão, cara Larga a gente em paz O que esse cara tá olhando pra nós, é? Sei lá, velho Tá admirado O cara não tá nem subindo no caminhão O cara é derdo É pelo lado É pelo lado Pela janela Pela janela mesmo? Nossa, ele conseguiu subir pela frente O cara conseguiu fazer o mais difícil Olha lá Não conseguiu Olha lá Não conseguiu Errou Errou Olha lá Nossa Pela janela, cara Só pela janela Chegou Chegou Mas que eu pulo Pula no caminhão já Não quer pular não Olha lá É pela janela Ele entrou lá, Cris Olha lá Eu não tô vendo ninguém Caraca, velho Olha lá Aquela manjou Ele subiu pela janela Sim, mas e agora? Olha, pegou Ok Desencosta Vai que é pulo Entra lá aqui, Cris Chega pra trás, Cris Oi Oi Errei nada Fazendo aqui esses bandidos à toa Cara, Cris A gente vai ganhar aqui Eu vou ficar de um pra trás O cara vai entrando em todo o buraco Olha lá A gente tá achando que é o cara que vira aqui mesmo Olha lá Ih, já é por aqui mesmo Olha lá o cara subindo Tem uma escada ali, ó Sim, eu falei, velho Tem uma escada mesmo? Ali é uma forma de entrar Olha lá Tem um buraco O que é que? O cara tá achando que é lá? O que é que tá nadando? O que é isso? Fora lá Vai tentar achar Como é que sobe aqui Olha lá Onde que esse cara entrou? Olha lá, tá vendo ele lá? Lá na frente? Olha, olha Deixa eu ver onde ele sai Ele vai voltar Olha Sai lá naqueles que cheiram Tem um piso aqui Opa Ok, tô subindo Meu Deus Vamos ganhar, vamos ganhar Olha lá, os caras tudo caindo A gente ganhou, Cris GG Vamos pular aqui no caminhão Vamos pular aqui no caminhão Mwahahahaha Mwahahahaha Vamos pular aqui no caminhão